Overwatch conta a história de um futuro terrestre onde humanos e robôs, robôs estes chamados neste mundo de Omnics, viviam em harmonia. Trinta anos após instalada essa harmonia, houve uma crise chamada de Omnicrisis, que foi dividida em três fases. A fase 1, ou o início, é onde foi criada a Omnic Corporation, que construiu a fábrica de Omnics, chamada de Omniums. Essa fábrica foi desativada e desmantelada por Fraudin, porém outras fábricas espalhadas pelo mundo haviam sido infectadas pelo programa Deus, sendo reativadas e desenvolvendo Omnics militarizados que atacariam os humanos. Durante a fase 2, ou a resposta inicial, a Rússia havia sido a primeira nação atingida, retaliando um ataque com megas robôs pilotados por humanos, chamados de Saivatogors. Com a crise se espalhando, outras nações foram forçadas a desenvolver suas soluções. Os Estados Unidos, por exemplo, criaram um programa de aprimoramento de soldados, que visava aumentar a força, reflexo e velocidade. De seus participantes, Jack Morrison, ou Soldier 76, e Gabriel Rice, o Reaper. E na Alemanha, a J-08 criou para o soldado alemão, Reinhard Weihelm, uma armadura de combate. Durante a fase 3, ou chamada de Overwatch, essas táticas de defesa começaram a falhar, e as Nações Unidas decidiram fundar um pequeno grupo experimental de força-tarefa, chamado de Overwatch. Grupo Oeste, um dos melhores engenhosos soldados e estrategistas estariam entre eles. Soldier 76, Reaper dos Estados Unidos. Reinhard Weihelm, da Alemanha. Tom Bjorn Lindholm, da Suécia. Anna Amari, do Egito. E Liao, que não se sabe de onde veio e o que fez. Juntos, eles focaram e desmantelaram as fábricas, colocaram em quarentena o programa deus e destruíram as unidades. Bastions ao redor, e com isso a paz voltou ao mundo. Com essa crise, houve obviamente alguns efeitos, como por exemplo, os homens restantes pelo mundo, ganharam algum direito e um pouco de respeito. Agora falando sobre o impacto dessa guerra nos países, a Austrália fez um esforço para isso funcionar, dando uma área chamada de Outback para os robôs. Porém os humanos despachados da região começaram a guerrear com os robôs, e não se tem muita coisa nesse lugar atualmente. O Brasil, até onde se sabe, foi dizimado e controlado. A Índia teve de mudar toda a sua população possível para a cidade de Utopaya, construída pela corporação Vizcar. O México foi destruído em sua maioria, tendo esse ataque chamado de La Medianoche. A empresa Lumerico tenta reverter a situação até então. A Rússia não teve muito apoio dos Overwatch, e sendo grata por isso inclusive. Hoje houve um crescimento econômico graças às experiências ganha neste período, e a Coreia do Sul sofreu um ataque brutal pelo mar, mas após a crise eles fundaram a Mecca para a defesa de seu país. Atualmente a segunda Omnicrisis rola em território russo, com a morte de 15 mil pessoas, e a comunidade internacional não deseja intervir, mas o Winston monitorando os eventos quebra o Pacto de Petra, que desmanchou Overwatch, tornando ilegal suas operações. Essa segunda guerra se especula que ocorreu devido a morte do líder religioso, Tecarta Mondata, pela Windomaker em King's Row, durante um discurso. Atualmente a divisão dos personagens conhecidos após essa bagunça toda, está assim. A Overwatch atual. Angela Ziegler, a Mercy. Winston. Lena Oxton, a Tracer. Jesse McGree, mas também atua como traficante de armas na Deadlock Gang. Gange Shimada. Mei Lingzou. Gerard Lacroix. Ana Amari. Reinhard Weihelm. Jack Morrison. Tom Bjorn Lindholm. Soundquake. E Fusionator. Do lado terrorista nós temos a Windomaker, a esposa de Gerard Lacroix. E o Gabriel Reis, o Reaper. Pela Viscar Corporation nós temos Satya Vazwani, a Symmetra. E Sanjay Korpal, ajudando Satya. Pela Mecha nós temos Hanasong, a Diva. E alguns outros personagens participam de grupos internos ou ficam vagando por aí. Eu chamei eles de sem grupo. Nós temos Lúcio Corrêa dos Santos, Bastion. Hanzo Shimada. Takerta Zaniata. Takerta Zaniata. Jameson Fawkes, o Junkrat. Farerra Amari, a Pharah. Mako Hutlet, o Rod Rog. E Alexandra Zarianova, a Zarya. Com isso então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui foi para introduzir um tipo de quadro que eu vou evoluir com o tempo. Tudo bem? Eu quis começar com o Overwatch porque ele me parecia ser mais simples. Mas um outro projeto que eu tenho é da história do Diablo, da história de Destiny. Até porque vai sair a expansão. Eu espero que vocês curtam mais esse tipo de conteúdo. Tudo bem? É isso então. Então deixe seu comentário aí embaixo. Não esqueça de dar o seu joinha para fortalecer o canal e compartilhar em suas redes sociais. E isso aqui é a minha vez, por favor, inscreva-se. Caso eu tenha errado em alguma coisa, comenta aí embaixo. Tudo bem? A fonte de onde eu tirei todas essas informações também vão estar na descrição. Aqui é o Crush. Um forte abraço a todos. Obrigadão por tudo. Valeu. Falou. E fui.